Abertura 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 Só pensei em você, e aí então estamos bem Mesmo contando os motivos, a deixar logo começar Não existe nem tentar, agora não mais Estamos indo de volta pra casa Mudaram as sensações, nada mudou Mas assim alguma coisa aconteceu Na rua assim, tão diferente Lembrando como a gente chegou um dia a acreditar E o Brasil sempre, sem saber E o Brasil sempre, sem agradar Mas nada vai conseguir orar, mudar o que ficou Mas não pense em áudio, só pense em você E aí então estamos bem Mesmo contando os motivos, a deixar logo começar O Brasil sempre, sem querer se levantar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mudaram as sensações, nada mudou Mudaram as sensações, nada mudou Aplausos 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 Aplausos